E aí, cara, deixa eu perguntar aqui um negocinho rapidinho pra você... Quem que é esse daí? Oi, mano! Ah, esse carinha aqui, esse cara aí é Deus. Deus? Como assim, Deus? É isso mesmo, o próprio Deus, o criador de todo o universo. Diz oi! Ah... Oi? Gogiô! É, eu não entendi o que ele falou. Ah, ele tem língua própria, né? Você não acredita que ele ia chegar falando língua dos terráqueos, né não? Desculpa, cara, que isso é meio estranho, porque assim, na minha concepção, nós éramos feitos a imagem e semelhança de Deus e... Ué, mas nós somos feitos a imagem e semelhança, quer dizer, eu e minha espécie, né? Olha pra gente, a gente é praticamente gêmeos. Ué, isso não me conta de bom. Mas peraí, então se a sua espécie são os verdadeiros filhos de Deus, então... Então o que nós somos? Eu não sei, talvez um acidente, talvez? Um acidente? Mas nós somos super inteligentes e super desenvolvidos. Calma aí, que isso aí já é meio discursível, né? Eu só preciso de tempo pra processar tudo isso. Vai lá, cara! Enquanto isso, a gente vai estar aqui conversando, entendeu Deus? Hoje foi pra mim e deslucuímo. Coitado de quem foi inverter esse áudio, viu? Então... ...